E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD Então bora lá rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10, a ver se todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD Então bora lá reagir às batalhas Bora, 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 bora E aí pessoal, bora, 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 bora E aí pessoal, bora, 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 bora Você falou que eu sou peixe pequeno, nem paro do tamanho do peixe, enfim o tamanho da mordida É, e hoje eu lutei com os 15, esses 15 em mim se espelhe Porque você é barriquello no amarelo, Brenusa é o que barra eles Tá ligado camarada, que rimando agora sendo um sussuca de macros e macros e macros embarros Justi na sua bunda, brisa se bruta Eu tô dando a própria rima, isso que prova que você não avança Você não é barro e barro, não é burra e burra é birra e birra rima de criança Até agora mano, você não avança Você tá ligado que eu tenho audácia Junto sua bunda pra ásia Aqui é um dos vogais, te mato até com o Paranomáfia É, até com o Paranomázia Só que rima no meu amor, não você dá para falar Vou intercalar, tipo te mandar, camarada Rima agora, você não vai complementar Nada porque você vai se fuder Você já tá ligado que eu ganho de você Porque eu tô com a vantagem, você tá na desvantagem Eu tô figurando de linguagem antes de LSD Antes de LSD Não adianta usar com a vida nem a anime Muito melhor eu conheço muitas figuras de linguagem Muito antes de ter um álbum da panine Não adianta mano, agora você não topa Você tá ligado que pra mim você é um vagabundo Antes eu tinha a figura de ter um álbum da Copa Mas agora eu quero estar nos maiores palcos do clank É, você vai estar nos maiores palcos do mundo Só que rima no um, você anota Até porque nessa rinha você não é figurinha Eu não tenho a figurinha da Copa Tá ligado camarada? Rima elevada, você vai virar freguês Figurinha repetida, eu nunca colo no meu álbum Ainda bem que Dona Rosa eu ganho a primeira vez Ué, então agora sabe que você é toda etapa Se tu ganha a primeira vez Respeita o cara da capa Porque a cena é tomo de assalto Você não tem nível, fala alto Eu não é figurinha da Copa Você é um figurante no palco É, um figurante no palco Só que você é um animal Um figurante no palco E que toma o lugar aqui do principal Tá ligado que eu tenho a conquista Sua rima que é vitimista Ela não dói hoje, ou seja com o Croy Porque eu sou figurante, ou seja o antagonista O que é? O que é? O que é? A nariz primal, o quanto eu amo rimar O quanto eu amo somar Quero ver você trocar Eu sei que você tem parte Mas quando a questão é métrica Você não consegue me alcançar Então, cuzão, você não desmerece Que é brinado, chabu então Faça a sua prece É, então hoje é revanche da norte Já que você queria uma revanche da FMS Caralho, me enrolei no fio Demorou, meu cérebro tá mil Eu volto, pois eu sempre me remoto Quando eu vou bater no mano Pois meu cérebro é infantil Agora você não vê Amigo, você é idiota Meu vida pra ceder Mas eu achei lorosa Você foi me buscar na norte Que é minha casa Hoje você tá longe da tua E o monstro tá batendo na sua porta Respiro, não fio, caralho Acelerei, mas volto Quando eu acabo, eu mato Porque o shampoo é sagrado Como se fosse um salvo E quando eu rimo Você só vai descer do palco Amigo, faço proceder A minha levada é o R.A.P Agora você que tá tomando pau E toca na boca E engole o choro Você Pera aí, pera aí, pera aí 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 Pera aí Pera aí Eu tô doido com um rap De burrito, cacho do beat Eu vou montando como que eu sou avalanche Até porque é parceiro hoje Eu vou te matando Eu vou provar que tudo aqui não é O boto menos o maior do lanche Aê, pera aí Por isso que eu vou matando Não, mano Cês sabem quem é que é o dialogado Cês sabem quem eu faço improvisado Falou na noite De novo, coitado Deixe ele salvatizado Tá entendendo como é que você morre Por isso mesmo que eu tô na levada Cês sabem que você morre Pra mim você é um corre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque Quem já morreu E eu já vou mostrando Que essa data é rima crime Aê, na métrica Você não me acompanha De que adianta Até métrica Se não tem pontiline Caralho Cê tá entendendo como morre Até porque perfeito Hoje já que se fudeu Eu vou provando Que não é ninguém Que te socorre E na batalha Hoje você se comprometeu Aí não sei o que Eu saí da sua casa Por isso o parceiro Eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa Na batalha Eu boto o braço Cê tá ligado Cê tá ligado mano Que minha aqui é dialeta Falou de temporada A gestão é mais um X Cê tá contra o Breno Sem porrada É certa Cê tá ligado Tão fazendo O time é boa Eu Não tô no pódio Mas você é temporada Como se não dura Mais de cinco episódios Não, não, não Sinceramente Encaixo no pão A minha temporada Ela não é cancelada Porque a minha série Se segue em pulmão Abaixa o beat parceiro Enquanto eu toque no palco Abaixa o beat Porque meu talento e nível Segue lá no alto No alto aonde Se assemelhe Como que seu nível Tá no alto Se eu tive que descer Degrados Pra poder chegar nele Cê não vai entender nada Sabe que eu grimo E você dá a esmo Igual na outra Eu chamo de otário Porque cê é mesmo Otário Sinceramente Você não é incrível Você tá achando Que eu vou descer Pra me comparar Com o seu nível Você desceu os degraudes E isso vai perder o round Realmente vai ter que descer Pra você ver a nada De toda degraude Sem maldade Mas você é a mozé Só vai pra batalha De Uber Sua rude Responde Que underground Você é Sem maldade Sua casa cai E devolve meus 40 contos Rockbiz não paga Nem esfria Caralho Rockbiz não paga São homens que vêm Sinceramente Você é uma atiração Agora escuta bem Sinceramente Parceiro Arrima é nada Eu só venho aqui De Uber Então por que Pra chegar aqui Tive que pular Caraca Sei lá Seu vacilão Talvez porque Você pediu Uber Para a próxima estação Aí você pulou Desceu na próxima Pegou o Uber E eu vou te gastar Mais do que Youtuber Você é inferior em tudo O boca de 08 3, 2, 1 Boca de 08 Você tá a 8 Porque você é um MC Que só te biscoito E por isso mesmo Se apela Sou o boca de 09 Você tá possuída Cadela 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 é você Nessa C vai se perder É tipo aquela rima foda Do César Façam barulhos Você é a Cadela E eu a carrocinha De Guarulhos Mas percebeu Que o bitch é de Detroit E não de Rio E por isso mesmo Que na sua frente Você já sumiu E quando eu faço Rau pau pau Na minha frente Você sumiu Eu tô saindo do canil A revolta do canil Revolta do canil Não puxa a Viper Porque não teve Você viu Você é a revolta do canil E eu guimo nesse hino Só um soco na tua boca Pra arrancar todos os caninos Eu sou o canino Minha panche na sua cara Dói mais do que dente ciso Isso é o outro Improvisação Dói mais do que dente ciso Minha panche é uma incisão É uma incisão Ah, é uma incisão Calma, que acabou a sua vez O Breno faz mato Você não sei Sabe, nego Você é feguez Você quer falar até de dente Vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso Matei um emice sem juízo Eu quero depois Tipo, não do invertido Porque às vezes eu só me coloco no meu lugar Preciso saber que ele tem sentido É por isso que hoje eu tenho sentido E você sabe que você agora é bombo Porque a liderança tá na mão da raiva E a raiva Não trece de fogo Você falou que eu sou de ânice Tô jogando no meu álcool Tô passando em gols e walk Eu olhei pro seu recalque Desfilei e fiz no walk Mano, como que isso é rápido Eu tô jogando em gols e um álcool Você não tá na minha altura nem na estrutura Porque você não tem patente pra ser rival É, você é adversário Por isso que vocês é otário Parabéns, claro, convente Por isso que hoje eu aguento seu aniversário É, sou aniversário mesmo Mas sabe quem você se fudeu Dois corinthianos na minha frente Que não conseguem ser mais louco que eu E nem mais fiel Porque o ego é feito de papel Como se você tocasse no céu Como se você fosse a Torre Eiffel Mas você não fala a língua do gueto Porque a realidade de onde eu venho é cruel Vocês não conseguem falar a língua já da plateia Cês são torre de Babel Você chegou e falou que faz-se walk Quando me toma volta de mulho Mas a vista pra essa cena corrupta Que radinho nunca foi walk-talk Então, mano, é um pouquinho diferente Eles tão vendo tudo, eu tô rimando Mas eu tô tipo Michael Jackson Onde eu piso, o nego tá brilhando Ele fazendo um walk Eu tô entendendo em cima da batida Ele faz um walk cheio de recalque Então faz em direção dessa saída Ai, quero mais é que se foda Ai, trocamos a cor Hoje lá não tem drama Quero que se foda que cês trocaram suas cores Que eu vi pra fazer rima Não reparar no seu pijama Vocês, mulheres com uma roupa comprimento Entende? Cara, olha como cidadinha é cinza Tem de Maruê com a banda vim cá Mas é o Michael Jackson Não anda na desfila Vieram com as cores trocadas Mas a cidade ainda continua cinza Como falaram de Power Ranger e Tataúda Eu sou samurai no meio desse ser ninja Vamos ver outro lixo Mas rima, eles falam, é o picho Pode pá, meu mano Eu trago café nesse pires Que eu sou a cor do aquiris Que não tem que ir ao fosco do picho Você já tá ligado, molecote? Você fala de basquete, demora, então pode pá Eu sou o Michael Jordan junto com o James Ryder Que a fusão desses dois aqui agora vai enterrar Qual que? No crime do crime eu vim fazer assim Mas eu não sou o major E em questão de rima Eu também não quero ser o melhor Nem o pior Tipo o major no Brasil Crime show Crime show Prenus te mata por de line flow Só pra fazer tipo assim Tudo que eu falo, mano, é conecto Mas eu não sou um cabo USB Mas na cara desse mano eu defeco a rima Que é boa, mas não é uma merda Aqui você tem taquima, mas é um com atleta E contra o Breno você sai correndo igual um atleta Eu tiro ataque do nada Você tenta tirar, mas não manda uma punch Eu não entendi Esse cara que tem taquima Só que só faz o flow no free Então, tudo bem Essa quima que você não prega Você só tem entrega de rima Então baixa o iFood Só compensa mesmo na entrega Entrega de 3-1 punchline De uma forma diferente Seja no trap ou seja no grammy Porque você traz crime flow E eu trago crime slow Porque eu tô trazendo o flow Se eu rima é time show Essa é a multisilábica Sua rima se prende Porque ela altamente estábica Enquanto você se rende Você já tá na pivada A minha rima ela se estende E você não arruma nada Tô simétrica, cortada Nessa pista Enquanto não arruma nada Seu pensamento é nilista Por isso que eu faço o verso Hoje que eu tô na pista Você se diz coletivista Com pensamento individualista Que a mamãe não é listrado Mas sempre que eu tô em campo Eu sempre tô concentrado Sobre o pijama desses MC Engraçado, vinte pijamas Vinte botas pra dormir Meu parceiro, mãe, é mina Que vai cantar fabular Daquela história Mando pra você Deitar e dormir Por isso meu parceiro Com a agência de ninar Da longa história Fiquem do príncipe Pra ser MC Você quer falar de fabular Eu vim com fabular Como se eu tivesse uma fabula Mas essa fabula não leu Porque na fabula Os animais são falantes Só que a rima Esse animal não aprendeu Não é o parceiro Mas aprende no caminho Seja com o cavião Seja com o sapinho E desde parceiro Do início até o fim O sangue de barata E o sangue de marfim Você é o sangue de marfim Mas já tá ósseo É sangue de barata Eu sou carne de pescoço No cuzão Eu vim trazer outra resolução Eu não sou sapinho Eu atropelo você No golfe sapão Se você for O atropelar vai capotar Pra MC pescoço Eu vim morter na jugular Então eu entendi Que aqui é sem engano Vem de golfe sapão Eu respondo pete tucano Que pete tucano Que pete tucano Porque você é pico E agora você tá imbicando Eu vou capotar o carro Aqui na trajetória Porque a minha morte Vai ser bacana na história É, mas a vida Meu parceiro Você bem fez Compensou quatro dias Em apenas cinco meses Conseguiu fazer Tudo aquilo Que eles não fez Toros e a lenda Que todos dizem de seis Vamos Eu conheço muito bem o adversário Não era o Breno do Bumbepe Que era o Neck Que iria ali pra contrário O cara desse mano Eu não sei onde ele se perdeu Eu não sei tal Bego se meteu Mas eu entendi que A sua postura te comprometeu Minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno Tá beleza? Vem Pant Vem Flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia Eu me adaptei Sem maldade Mano eu sou um andarilho Falou da corrente Hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Hoje eu esqueço esse brilho Eu não era o cara do amor Sem fim Então eu sou o amor Você é o amor Sempre o amor Sempre espera isso de mim Tá ligado? Você é um baba ovo Quando eu comecei era o amor Hoje eu sou o amor Daqui uns dez anos Eu sou o amor de novo E largou as suas rimas de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno Você não entendeu a canção Se eu colocar um capuz E ter uma coisa E você vê a personificação Personificação Sem maldade vai pro calar bolso Não se engane Eu sou Shinigami Eu porto mais fome no bolso Você tá entendendo? Essa é a parada parceiro Não sei se você entendeu Não era o Brenos inteligente Agora é corrente O que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane Que o Brenos faz plantline Shinigami Sabe Shinigomes Brenos te mata No Detroit Shinigami Você não sabe qual é o seu Vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém Quando lança a decorada Você tá entendendo? Você é o mesmo Brenos Acredita que ainda falam umas loucuras E mesmo sem ninguém entender eles ainda Você tá ligado? Que má improvisada Aprende a organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Mudou nada Não é mais besteira É as mesmas dimas Vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu Você tá sem ideia Dizendo que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Vai mudar nada Eu trouxe o compromisso Tipo pessoa falando Caralho foi foda O que é que o Brenos disse? Você tá ligado O que você se perdeu? Caralho Essa rima foi foda Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade Mano eu posso sofrer Mostra se você não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Presta atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas De geral Eu amo todo mundo É o momento desse silêncio E é por isso Que os garotos chocolate Vai perder para o talento Você sabe que eu Tô à frente do tempo Estimador do futuro Contra o um momento Mas calma aqui Eu já Rima esse é o debate Esse otário Até falou que é chocolate A cena de batalha é chocolate Você não é o talento Você é uma caixa de bombom É porque não tem barra dentro É o tartaruga ninja É aquela bunga Não é barra de fermento Ou chocolate Extrata o cacau Do Umpa Lumpa Aqui na levada Você é legal Sua fábrica caiu Isso é mil graus Você é cacau Eu sou cacá E o chocolate Eu até poderia comercializar Fiz o contrário Eu fui fabricar Mas o talento Que eu tenho Não tá vendendo E eles querem comprar Eles querem roubar Diamante negro E acho que nunca vão cortar Mas já tá tudo bem Por isso tá maluco Pra tropa do diamante Esse cara aqui tá bruto Mas aí Sem maldade você vai se fuder Porque os cara que faz Quem quer roubar é você Vou explicar o porquê Em cima desse beat Breno Zibrenner É Grécia com era Gritsky Demorou 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 Assim ó Em mais em 3 2 1 Eles querem comprar Pra pra aqui na praça Mas hoje ela tá A bala é de graça A bala é de graça Mano cê não entende Pode vir com o Lambo Na sua testa é porque eu sou o Rambo Não é o Rambo Não é bandana no improvisado Hoje você apanha pra um soldado Tão preparado E a cordeira é azulado Cê quer o ticket de derrota Esse é o bilhete premiado Barulho é o mínimo Palminha é o mínimo Caralho Eu sou o Breno Da rima inteligente Que chega aqui E o seu amor te empata Sabe que onde a fase C Não é linha de frente Ele disse que tem a forma De matar Tipo o Rafa Eu vejo sóis Você é o Oscar Eu sou o Espanha da Tubarões Que dirá gerações Então calma Faço isso mano Com a minha alma Eu tô concentrado Eu sou tipo síntese Eles pede foto Você é girassol Mas não é fotossíntese Cê não entende Então você não cresce Sabe que eu já quimo Você vacilão Cê gosta do osso E da carne Coincidência É a composição da minha mão É Você não tá entendendo O opusão Eu varrei tudo o amor Eu brancos do pavor Eu brancos do terror Five nights It's Freddy Sabe que eu já quimo Agora eu não aguardo rancor Por isso Nego você sai pisoteado Sabe que rimando Agora aqui já é entendido Não é batalha de tartaruga Vou deixar o mic no chão Nos dois sentidos Puta que Fábrica de chocolate Faço minha parte Então se segure A sua gula é de Agustus Gulu A minha alma é de Agustus Guri É por isso que eu vim cura a alma Mas cê sabe que cê tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate Rimando com barras e barras Para esse barras Mas não vou rimar com Brenos Já que o papo é fábrica de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim Cê sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego Você é mané Na verdade o chiclete É esse pivete Já que hoje parou Embaixo do meu pé Só que papilo Cê tá ligado Você faz poser Você faz poser Na verdade você toma no com chiclete Babaluper Então babaluser Não é babaluser Vão matar no kit Você é babacuser Mas esse cara aqui não tem tese GR e acite do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Net roxo Fim de esgoto Sou chiclete há 7 anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu vim cura essa raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses caras aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete Lá do fábrica de chocolate Ou seja você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Faz tempo Você é a Violeta Baba ovo Não perdeu o gosto Porque você não sabe Por que a sua mãe compra um novo É pode ter comprado um novo Só que você foi tipo smash Ele pode ser a Violeta Você saiu correndo Tipo o flash Tá ligado cuzão Que que mando Não tem vídeo e ligo Eu sou síndrome Não de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de flash E hoje você aguenta É ultravioleta Com a ultraviolenta Rima sensata Minha mente até fica fraca E ela desata E ela me acha Um cara que às vezes lagache Para pra pensar No conto do meu quarto Mas é que essa fita Pra mim não é nada Se o campeão vai classificar Meu povo não merece Medalhas de prata Eu tô acostumado com ouro Pro todo corpo Mano eu sou um tesouro Como se você chegou No arco-íris E na sua íris o moleque negro Lembro de tanta coisa Da gente Assistindo o Tank Team É nostálgico Mas sabe que Eu sou jurásico Nossa batalha Cinemático clássico Pois não importa Quem que vai ganhar Pois não importa Quem que vai perder Ou quem mesmo vai Pra classificar Não quero o seu melhor De SP Eu quero o seu melhor Pra mim Eu quero o seu melhor Do underground E o melhor do mainstream O melhor de todo stand E dar o meu melhor Dentro no round Ah Eu respiro e paro Eu atiro É claro que eu me sinto Até no Saara Quando eu vejo que a minha rima Nem sempre vai soar tão clara Eu não quero o segundo lugar Nem o segundo mano Porque rap é tudo que eu tenho Eu nunca tive segundo plano Eu sei que isso é um clássico mano Isso aqui é uma batalha que é de irmão Mas você não tem trajetória Dia de luta Dia de glória Eu escrevi minha história E tô pronto pra mostrar Que você é história Você já sabe Você falou jurásico Mas eu mostrei a minha trajetória Você é veloz Tipo um multirax Mas seu bracinho curto Não alcança essa vitória Você não vai me alcançar Você falou de medalhas de ouro Eu não ligo pra medalhas de prata Mesmo eu sendo um menino tão novo Por isso mesmo você tá ligado Que toda sua rima foi decorada Eu não quero ouro Plata nem bronze E no palco apolo Só cobre de porrada Você tá ligado meu mano Que agora eu vou fazer Num verso e eu nunca vou ser gentil Eu falei de cobre E eu tô nesse hip hop Mostrando que a vida do J Já tá por um fio E no momento meu mano Você tá ligado Que esse rap agora Mano ele já repercutiu E eu vou matar o JP Porque pra eu subir Eu tenho que fazer isso Curto pra viu Então vira Porra Mano Eu não quero parar de rima Por um segundo Porque teve várias vezes Mano que o homem pode vir parado E hoje em dia O sentimento é tão profundo Você falou mano Que você é abissal Você falou que você pode ser até abismal É como se fosse nossa primeira batalha Mais uma vez o apolo Te tira do regional Porra Porque foi assim em 2018 Mas tinha 16 E você tinha 15 Mas você tá ligado No momento Pra mim aquele a ser route Foi até easy E eu no meu dia de crise Nos dias de luta Nos dias de choro Me mantenho buscando E afetitoso Atrás da medalha de ouro Então Quero que se foda As premiação Quando você sabe Eu só quero rimar Fazer o meu verso Tipo como era nas antigas Você tá ligado É meu parceiro Que agora eu vou falar Eu já provei pra você Que eu te ganho Quando assunto é rima Então hoje pra mim Isso daqui nem é uma seletiva É apenas mais uma edição De batalha clandestina Você citou fatos Eu já fui só fato Mas sabe que agora Você esqueceu Do último ato É o ultimato Você sabe que é fato E o Jota floresceu Mais uma vida Nessa trajetória E na sua narrativa Você esqueceu Você ganhou Quando eu tava podre Mas atualmente O fruto amadureceu Ele cresceu E tá florescendo nas ruas E tá despejando nas vidas E tá inclusive na sua Você disse que eu sou um t-rex Mas hoje eu tô de braços abertos Meu maninho Meu braço é curto Porque eu só amasso Eles uns de perto Tá ligado Que eu não cadeio Mas é que eu não tenho chance Você falou que você é curto pra mil Só que eu tenho o peito De logo alcance E ele alcança sua revanche E ele alcança até seu romance Adivinha Não é segundo plano Nem segunda vida Sem segunda chance Hoje você morre na primeira Você não entendeu Que você tá a esmo Disse que a morte É o segundo plano Arrombado o plano ainda é o mesmo Você só mudou de corpo Você só mudou de carcaça Mas quando eu subi pro céu Eu garanto pra você Que eu vou manter a mesma alma Você disse que eu fiz história Fora de Guarulhos E acontece agora Mas mesmo assim Eu sou guarulhense Então isso pertence A minha trajetória Não é somente Aquele que vence É como um suspense E essa narratória A narrativa que eu trouxe ativa Eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria Se não fosse eu E os meus cria Quem faria Cê faria Isso é ritmo E é poesia Isso aquece minha mente E gela meu sangue É uma pneumonia Isso aquece minha mente Gela sua gangue Cê vai morrer de hipotermia Numa terra de ódio E de bódio Eu trouxe sentimento É Quando eu comecei a rimar Nego eu trouxe o pimentas pro centro E toda vez que eu fiz minha rima Nego eu deixei cem por cento Pois o JP levou Guarulhos pra fora O Barreto levou ele pra dentro Tá me entendendo? Nego Eu respiro tudo que eu faço aqui E é por isso que eu respeito Nego Eu tô vendo na frente um MC Você falou Que Deixou um legado O seu legado é verdade Sabe o seu legado Ele tem nome E espalhou girassóis Por toda essa cidade O seu legado Hoje é maior de idade E hoje trouxe a sua dor É Mas eu sou um cara Meio profano Criatura matando o criador Várias pessoas que eu conheço No mesmo endereço No mesmo sorriso Você disse que trouxe o Pimentas pro centro Eu fiz diferente O centro pro paraíso Eu fiz ao contrário É desnecessário Mas cê sabe que agora Eu passo o carro Fiz história fora Você fez história dentro Eu sou o melhor do Brasil Mas sou o pior do meu bairro Pior do seu bairro Essa linha C já comprou Seu terceiro carro Eu não sei Mas eu escutei o verso Eu sou do Pimentas Minha vitória demora Igual o tremo do bom sucesso Cê tá me entendendo? Esse é o regresso E é por isso Nego Que em rimas Eu trouxe excesso Cê tá ligado? Eu trouxe a levada Pode rimar mais fora Porque sua casa tá bem arrumada Você disse que a casa tá bem arrumada Ela tá bem organizada Mas eu vejo dores Você realmente tá travado Igual trevo de bom sucesso Mas que a praia de mim É melhor um trevo de quatro flores Caralho Cê sabe que eu vi tombar Guarulhos ele disse que representar Acho que não pode pá Porque no Rio de Janeiro Ele sempre fala que é de Itacoa Eu sempre nego Vou gritar por Itacoa E é por isso Mano Que eu vou causar o seu fim Nego Eu grito Que eu sou de Itacoa E Guarulhos que tá longe Que pertence a mim Você tá me entendendo É de sujeito E é por isso Nego Que eu tô no microfone Cê saiu para rimar Outro lado era um menino Agora que você voltou Eu sou sujeito homem Cê é sujeito homem E esse sujeito some Por isso eu paro e penso Não mano eu sou extenso Você fez Guarulhos gritar Quando não tinha caixa Onde cê tava rimando em silêncio Não tava Por isso nós já grava Sabe bem que agora eu vim lembrar Vim comemorar e também vim destacar E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso Mas cê tá afoito Rimo pra desgraça Essa ponte é graça O campo do Jota Eu vou enterrar a praça hoje Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer Eu vou ter critério Vai tá os mamonas Vai ter o JP E o Rafa Moreira Você e outro cemitério Eu sei Que você é um dos melhores do Brasil Que você arranca rima Falando do que sente Mas você arranca o grito Falando de elogio Irmão Eu tô fazendo história nessa praça E é por isso o nego que me é que me é verdadeira O Jota Morto Com o amor às asinas E um barreto vivo Junto com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Tá de brincadeira É por isso que agora manda Eu mando bem Eu fiz história na porra dessa roda Então roda, roda e vira Salta a roda e vem Isso é rima O beat acabou Pode Segura o beat Ele acabou A gente fez história assim E não pagaram ingresso Eu me atrevo Sim a falar do trevo Em 2023 Presenciou seu bom sucesso Mas eu vi o meu regresso O dia que eu rimei E travei no meu último verso Mas hoje não é esse dia E é por isso o nego que a minha alma é rica É Eu sou a Dutra Escolhe de qual lado que você quer tomar O barreto encarnou aqui com bica Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo cariço Se inscreva no canal Tinha o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 é top 10 MC Todo dia vai ter vídeo novo aqui Tamo junto É nóis Falou RimaSulo HD aqui